O senhor é saber do senhor, o que você achou das palavras dos ministros contra o senhor? Olha, eu fiquei impressionado com a indecência de pessoas que ocupam um cargo que deveriam respeitar cada cidadão. Não é porque é o padre Kelmo, mas eles na função que ocupam, no cargo que exercem, deveriam respeitar qualquer cidadão. E não fazer chacota, gozação, não tentar desmerecer aquela pessoa. Eu, que fui candidato a presidente da república, sou sacerdote legítimo, ordenado, com documentos, com provas. Fui desrespeitado, fui chamado de falso, chamado de festa junina. O que é que eu tenho que fazer? Rezar por eles, para que se convertam, para que aprendam a respeitar cada cidadão brasileiro.